Amiga, você não vai acreditar. O que foi Samy Lee? Sarah, eu descobri um bag em jogo do Roblox. Um bag, mas isso não tem nada de mais. Todos os dias que eu jogo eu vejo um bag. E geralmente é sempre quando eu estou ganhando. Aquela porcaria trava, até parece que fazem de propósito. Não amiga, às vezes pode ser a sua conexão com a internet. Mas o bag que eu descobri, me faz ganhar Robux. O que? Você está falando sério? Mas é claro fofa. Então me fala logo que jogo é esse. Tô precisando muito de Robux. Calma amiga, relaxa, eu vou te contar. Mas você tem que me prometer que não vai contar para ninguém. Porque se o pessoal ficar sabendo, o Roblox pode consertar esse bag. E aí, já era. Ah tá amiga, pode deixar. Eu não vou contar para ninguém. Nossa, um bag que faz ganhar o Obux? É disso mesmo que eu estou precisando. Tico. Mas o que é que você está fazendo aí? Oi meninas. Você por acaso, estava nos espionando. Não, não. Eu espionando vocês? Nunca. Eu jamais faria isso. Acho bom, pois você sabe muito bem, que se você estiver me espionando de novo. Vou contar seu segredinho para a mãe. E aí, meu querido. Pode ter certeza que o chinelo vai cantar. E vai cantar muito. Eu só estava passando aqui bem na hora que vocês estavam conversando. Eu nem prestei atenção na conversa de vocês. Pronto amiga. Agora que ele foi embora. Me conta logo. Que jogo é esse que tem o bag? Amiga, eu nem acredito. Eu consegui 200 mil Robux. E eu já consegui mais de 500 mil Robux com esse bag. Por que é que essas meninas estão gritando? Mano, assim nós vamos ficar milionárias de Robux. Milionárias? Como assim? Ai amiga, agora posso comprar tudo o que eu sempre quis. Tudo o que você sempre quis e muito mais. Vamos, agora eu vou comprar todos os passes do Brookhaven. Mas como será que elas estão conseguindo fazer isso? Não é possível. Por mais que tenha um bag, acho que ela teria que comprar para conseguir. Será se ela está usando o cartão de crédito da mãe para fazer isso? Não é possível. Essa menina está aprontando alguma coisa. E eu vou descobrir. Ela vai ver só. Nossa amiga, mas como é que você conseguiu todos os passes do Brookhaven? Ué, eu comprei. Comprou? Mas com que dinheiro? Você é mais pobre do que eu. Mas é claro que não. Você que é mais pobre do que eu. Eu juntei um dinheiro que a minha mãe me deu. E aí comprei Robux. Sei. Bom, já que você está cheia de Robux, então me arruma um pouco aí. Você sabe que eu nunca contei para ninguém aquilo que aconteceu na escola com você aquela vez, né? Você está me ameaçando. Não amiga, só estou te lembrando de como sem guardar segredos. Ok, eu vou te arrumar 10 mil Robux. 10 mil? Só isso? É pegar ou largar. Vai querer ou não. Tá bom, vai. Eu aceito. Minha nossa. Ela está até dando Robux para os outros agora. Mano, não é possível. Ela deve estar envolvida na máfia dos Robux. Não é possível que, por causa de um bug do jogo, ela consiga ter ficado rica. Já que ela está distribuindo Robux para todo mundo, eu vou pedir para ela também. E se ela não me der, vou dar uma voadora nela. Eu não vou te dar nada. O quê? Como não? Sei que você está cheia de Robux. Para de ser regulada. Você está até distribuindo Robux, que eu sei. Deu Robux para a Ana Bafão? O quê? Então quer dizer que você está me espionando de novo. É melhor você me dar os Robux. Se não, eu vou te dar uma voadora. Até parece. Conta outra. Então toma. Errou! Seu moleque, você acha que você ia conseguir fazer isso comigo? Amiga, seu irmão é muito folgado. Enche a cara dele de porrada. Não se mete, Sara. Vai cuidar desse cabelo. Parece até um ninho de urubu. Pois agora, sou eu mesmo que vou te dar uma lição. Não, amiga. Calma aí. Prometi para minha mãe que eu não ia mais brigar com o meu irmão. É, você pode até ter prometido. Mas eu não prometi nada. Não, amiga. Por favor. Brigar nunca é a resposta. Vamos fazer compras. É muito mais divertido. Sim, amiga. É verdade. Podemos comprar tudo o que a gente quiser. Deixa esse seu irmão pobre para lá. Agora elas estão se achando. Só porque estão cheias de Robux. Pois elas vão ver só. Se minha irmã não quer me dar Robux. Então, eu mesmo vou ter que pegar todos os Robux dela. Amiga, agora eu sempre posso dar respawn no jogo. Ou seja, nunca mais vou ficar para trás igual os noobs. E eu vou comprar mais um montão de skins novas. Vou usar uma nova a cada dia. Mas hoje, eu acho que eu já gastei demais. Temos que jogar aquele jogo de novo. Fazer aquele bug para conseguir mais Robux. O quê? Então é isso? Vocês estão dando bug no jogo para conseguir Robux. Não, não. Não é nada disso, amiga. É sim. Eu sei muito bem o que eu ouvi agora. Você deve estar precisando de um cotonete para limpar esse seu ouvido. Está ouvindo tudo errado. Fala logo. Qual o nome desse jogo? Eu não vou te dizer nada, menina. Vai embora. Para de me encher o saco. Pessoal, parem de brigar. Amiga, acho que o nosso esquema já era. O quê? Do que você está falando? Estou falando do bug. Acho que ele já era. Não é possível. Como assim? Você deve estar dando alguma coisa errada. Não estou fazendo nada errado. Você está me chamando de burra. Não, eu não disse isso. Deixa eu ver aqui. O quê? Não pode ser. Eu não disse. Minha nossa, não é o bug que eu estou vendo. O que foi então? Todos os meus robux sumiram. Mas como assim? Foi o meu irmão. Ele transferiu tudo para a conta dele. Eu vou acabar com ele. Ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Chico. Mas do que é que você está falando? Nada não, mãe. Mãe, eu tenho uma coisa para te contar. Acho que a Samy Lee está comprando Robux com o seu cartão. O quê? Isso é mentira. Eu cancelei aquele cartão. Mãe, o Chico entrou na minha conta do Roblox e roubou o meu Robux. Peguei mesmo. Sua regulada. O quê? O que foi que você disse? O nosso grupo do Roblox é o melhor. É, eu já participei de outros grupos, mas esse aqui é o melhor de todos. Oi, pessoal. Oi. Qual o seu nome? Eu me chamo Melanie. Qual o nome de vocês? Oi, Melanie. Eu sou o Bial. Eu sou a Becca. E essa é a minha amiga Levi. Pessoal, o que vocês acham da gente jogar Bloxful? Eu não sei se vocês conhecem, mas esse jogo é muito bom. Sim, nós conhecemos. Levi, Bial, posso falar com vocês no privado? Ok. Beleza. Gente, de que bueiro saiu aquela menina? Por que está falando assim dela, Becca? A Melanie parece ser legal. Mas você reparou a skin que ela está usando? Ela deve ser horrível, igual essa skin dela. Eu não quero ela no nosso grupo. Vamos dar uma chance a ela. Tudo bem. Eu tive uma ideia. Vamos jogar Verdade ou Desafio. E aí, pessoal. Agora vamos jogar Bloxful? Não. Primeiro vamos jogar Verdade ou Desafio. Aí depois jogamos Bloxful com você. Ah, tudo bem. Então eu começo. Melanie, Verdade ou Desafio? É, Desafio. Eu desafio você mostrar agora uma foto sua. Tudo bem. Essa sou eu. Uau! Nossa, você é muito linda. É, até que você é arrumadinha. Eu não achei. Pra mim você é muito convencida. Nem é tão bonita assim. E também, de que adianta ser bonitinha e ser uma pobretona? E quem foi que disse para você que eu sou pobre? Rica, você não é. Isso dá para ver porque você está com essa skin ridícula de Bacon Nobizona. Eu não sou Bacon Nobizona. Vocês nem sabem da minha história para ficar falando assim de mim. Ah, é fofa. Então conta para a gente a sua história. Minha conta tinha muitos Robux, mas eu fui aqueada. E agora, tive que entrar com essa conta. Nossa, que mentira. Essa foi a maior mentira que eu já ouvi na minha vida. Não é mentira nada. Estou falando a verdade. Melanie, amiga. Oi, Crystal. Amiga, até que enfim eu te encontrei. Você é amiga da Melanie? Sim, eu sou. Somos amigas no Roblox e também na vida real. Nossa, você deve ser linda igual a ela. Eu gostei muito da sua skin. Mas o que é que você veio fazer aqui no nosso grupo? Estava procurando a minha amiga. Amiga, eu consegui recuperar a sua conta antiga. Aquela que foi aqueada. Serio amiga, que bom. Nem acredito. Vou poder ter minha conta de volta. Ótimo. Então agora que você conseguiu sua conta de volta, vocês podem ir embora do nosso grupo. É, cai fora. Não queremos vocês aqui. Quem? Quem o que, garota? Quem foi que te perguntou alguma coisa? E quer saber, queridinha, só porque você disse para a gente ir embora, é agora que eu vou ficar mesmo. Tem certeza que você quer ficar aqui nesse grupo, amiga? Esse menino parece ser legal, mas essas meninas parecem ser umas perdedoras. Daquelas que comem mortadela e arrotam caviar. Garota, você não me conhece. Como pode falar isso de mim? É, você está se achando garota. Não pode falar assim da gente. Vocês nem são as administradoras desse grupo. Não podem fazer nada. Então nós vamos ficar aqui. É, vamos ficar aqui só de raiva. E eu acho melhor vocês fecharem a boca. Então vem fechar. Não fofa, eu não sou prefeitura para fechar boca de bueiro. Eu só acho que você não deveria ficar num grupo onde as pessoas não te querem por perto. Ai fofa, peraí que eu vou pegar um GPS. Um GPS, mas pra quê? Pra procurar quem foi que pediu a sua opinião. E outra queridinha, quando você diz que tem pessoas aqui que não nos querem por perto. Acho que você só está se referindo a você. Porque todos estão quietos. Até a sua amiguinha ficou quietinha. Livi, amiga, podemos conversar no privado. Tudo bem. Amiga, você tem que me ajudar quando aquelas meninas ficarem dando lacres em mim. O quê? Eu. Mas por quê? Se eu for falar alguma coisa, aquelas meninas vão dar lacre em mim também. Sai fora. Eu estou de boas. Mas você é a minha amiga ou não? Mas por que você não deixa elas ficarem no grupo com a gente? Porque elas são metidas e convencidas. E aquela foto que a Melanie mostrou, acho que nem é dela mesmo. Em uma igreja haviam cinco velas. Entraram três ladrões e cada um levou uma. Quantas velas ficaram? Ah, essa eu acho que eu sei. Nossa, já voltaram? Nem tinha percebido. Posso responder essa charada, Biel? Sim, mas é claro. Se tinha cinco velas e entraram três ladrões e cada um levou uma. Então ficaram duas. Está errado. O quê? Ah, eu acho que eu já sei. Posso tentar, Biel? Mas é claro. Acho que a resposta é oito velas. Porque eles levaram e não roubaram. Acertou. Nossa, além de linda, você é inteligente. Como consegue ser tão perfeita? Pessoal, vamos jogar Brookhaven. Brookhaven, mas eu pensei que a gente ia jogar Bloxfrood. Não, ninguém aqui quer jogar Bloxfrood com você. Eu quero. Eu também. Então vamos, pessoal. Vamos. Eu queria jogar Bloxfrood junto com eles também. Até você, amiga. Vai me abandonar. Pekka, você está com ciúmes de Biel por ele ficar elogiando a Melanie e a Crystal. O que? Eu, com ciúmes. Não, não. Imagina. Ninguém te perguntou nada, sua bacon pobretona. Eu não preciso que você me pergunte nada, fofa. E eu não sou bacon pobretona. O quê? De novo essa menina está te tirando? Garota, você não cansa, não? Quer saber? Eu já estou cansada de ver a sua cara. Foi voadora perfect. Amigo de verdade já chega na voadora. É, e você é a minha melhor amiga. E essa aqui amiga? Ela também está te enchendo o saco? Não, não, por favor. Eu estava quieta. Não mexi com ninguém. Mas se eu me lembro bem. Você estava mexendo com a minha amiga ontem. Não, mas isso foi antes. Agora eu não mexi mais com a Melanie. É verdade. Ela não mexeu mais mesmo. Agora ela está de boas. E a sua outra conta, Melanie. O que aconteceu? Eu não consegui mais entrar nela. Aquela lá já era mesmo. Melanie, eu queria me desculpar com você. Eu nunca deveria ter tratado você daquele jeito. Eu acabei me deixando levar pelas coisas que a Becca estava fazendo. Mas eu estava errada. É por isso que nunca devemos nos deixar levar pelas outras pessoas. Nesse mês, são mais quatro sorteios que eu vou fazer aqui no canal. Para participar, você deve ser inscrito no canal. Deixar o like no vídeo. E colocar o seu nick do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante. E ela ganhará 300 Robux. Então não perca tempo. Tchau, tchau.